Oi, tá na hora da gente dormir, não? É pra dormir agora ou não? Ei, vamos dormir agora? É pra mimir agora ou depois? É pra mimir agora ou depois, Benita? Hum? Hein? Meu Deus do céu. Hein, Gatona? É pra mimir agora ou depois? Epa, segura, hein? Eu vou pegar. Papai vai pegar. Qual é a meia dela? Tirou até mesmo, Benita? Tirou. Papai vai pegar. Papai vai pegar. Papai vai pegar. Eu vou pegar. Papai vai pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Mamãe, eu vou pegar ela, mamãe. Peguei ela, mamãe. Peguei ela, mamãe. Você não quer beber, não, menina? Hein? Você não quer beber, não, menina? Vai beber, menina. Olha a mamãe lá. Mamãe. Cadê a mamãe? E a mamãe chamando? Chama ela, nega. Chama ela, filha. Vem. Mamãe, mamãe, vai lá, mamãe. Tete? Mamã. Aqui o mamã da Tete. Aqui o mamazinho. Vem, ó. Aqui, ó. O Tete da Tete. Eita, gente. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Cadê a meia da Tete? Meia. Mexique. Lewis. Amãe. 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 Obrigado.